Nesse vídeo eu vou responder uma das dúvidas que praticamente todo mundo que já trabalha ou trabalha com WordPress viu pelo menos uma vez na vida. É como resolver o erro de conexão com o banco de dados do WordPress. Então vamos lá, vamos entender um pouquinho mais sobre esse erro. As principais causas, na minha opinião, são duas apenas. Banco de dados down, fora do ar. Então se o banco de dados do seu provedor de hospedagem cair, vai aparecer esse erro. E o outro motivo é o erro nos dados de conexão. Às vezes o usuário desse banco de dados, a senha, o host ou a porta de conexão estão incorretos e vai aparecer esse erro também. Vamos ver então o que fazer nessas duas situações. Se o banco de dados estiver fora do ar e você estiver em uma hospedagem compartilhada, a única coisa a fazer é abrir um suporte com o seu provedor de hospedagem e pedir para eles a correção desse problema. Você não vai ter acesso para fazer isso. Se você trabalha com um servidor dedicado, então certamente você vai fazer essa correção, vai saber como fazer ou vai ter um técnico ou um administrador para fazer para você. O segundo motivo, que é o que eu vou mostrar nesse vídeo, é o erro nos dados de conexão. Neste caso, é só você fazer a troca dos dados e depois o ajuste no arquivo wp-config.php do WordPress. E é o que você vai aprender neste vídeo. Então, vamos lá? Mão na massa! Antes da gente ir para o painel, eu vou mostrar para você aqui o erro, né? Erro ao estabelecer uma conexão com o banco de dados, para você confirmar se realmente o seu WordPress está apresentando esta mensagem aqui. Daí, você pode seguir o tutorial que eu vou mostrar. Esse erro, como eu já mencionei, ele ocorre por dois motivos. Se o banco de dados estiver fora do ar ou se houver um erro nos dados de conexão com o banco de dados do arquivo wp-config.php do WordPress. E é isso que você vai aprender a corrigir neste vídeo, o erro de conexão com os dados, se os dados estiverem incorretos. Vamos, então, acessar o painel de controle da hospedagem. A gente precisa fazer duas coisas aqui. Primeiro, acessar o arquivo através do gerenciador de arquivos, tá? No meu exemplo, eu estou trabalhando com o cPanel. Se você não tem o cPanel na sua hospedagem e o seu painel de controle não possui um gerenciador de arquivos, você pode fazer o download do arquivo que eu vou mostrar via FTP, fazer a edição e depois enviar novamente para o servidor, também usando uma conexão FTP. Não vai mudar em nada, vai ser a mesma coisa. No meu caso, o meu painel tem o gerenciador de arquivos, então eu vou abri-lo. No gerenciador de arquivos, eu preciso encontrar a pasta de instalação do meu WordPress. Geralmente, no cPanel, é a publica no SQL HTML, a pasta principal pública. E eu preciso encontrar dentro das instalações do WordPress o arquivo wp-config.php. Então, você vai olhar aqui em todos os arquivos e vai localizar este arquivo aqui, wp-config.php. Já selecionei, cliquei uma vez. Vou clicar agora em editar. Editar. Com o arquivo aberto, eu vou procurar as configurações do MySQL. Está aqui, próximo da linha 21. Pode ser aí que no seu arquivo não seja exatamente a linha 21 ou 22, mas você vai conseguir localizar pelo nome. Eu tenho aqui uma definição de dbName, que seria o Database Name, o nome do banco de dados. Aqui embaixo, dbUser, que é o usuário do banco de dados. Aqui, o dbPassword, que é a senha do banco de dados. E o dbHost, que é o endereço de host do banco de dados. E quando esse erro aqui está acontecendo e o banco de dados não está fora do ar, significa que uma dessas informações aqui está incorreta. E você precisa checar todas essas informações aqui no seu painel de controle para ver qual delas está incorreta e providenciar a correção. Então, vamos fazer isso. Como o WordPress trabalha com o banco de dados e isso aqui é uma configuração de conexão com o banco de dados, eu preciso voltar no meu painel de controle e localizar esses dados. No cPanel, esses dados estão em banco de dados MySQL. Aqui eu tenho algumas opções, criar um novo banco de dados, que eu não quero fazer isso, modificar o banco de dados, eu também não quero. Tenho aqui uma lista com os bancos de dados que eu tenho na minha hospedagem, tem apenas esse aqui, não é o que a gente está trabalhando. E aqui embaixo, eu tenho os usuários do MySQL. Olha só, posso adicionar um novo usuário, também não quero. Eu posso alterar a senha de um usuário e conferir o nome dele também. Então, vamos começar seguindo a ordem do arquivo wp-config.php. O primeiro é o nome do banco de dados. Então, dmnxyz underscore wp-site com WPS maiúsculo. Então, eu vou conferir na minha lista de banco de dados se esse nome está correto. Está correto, é o mesmo nome. Agora, olha o nome de usuário que está atribuído para este banco de dados. dmnxyz underscore wp-r1ck. Vou botar no meu arquivo o nome de usuário. Olha só, o nome de usuário está diferente. Está vendo? Não é o mesmo. Então, o que eu preciso fazer? Preciso deixar igual, porque como eu já mencionei, é um erro nos dados de conexão. Então, eu vou copiar o mesmo nome aqui, pegar aqui abaixo que fica mais fácil, copiei. Lembrando que se você tiver mais de um usuário e tiver mais bancos de dados, você tem que ter muita atenção nessa hora, tá? Para você não copiar errado. Então, sempre vem aqui na lista de banco de dados, confere o nome do banco e na frente você vai ter o nome de usuário atual desse banco. Pronto. Aqui, entre as aspas, eu vou colar o novo nome de usuário. Agora, tem a senha. O cPanel não deixa que eu visualize a senha atual do usuário. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que alterar a senha, porque não dá para mim conferir se esta senha aqui realmente é a que está atribuída para esse usuário. Então, eu vou clicar em alterar a senha, posso gerar uma nova senha, opções avançadas, vou colocar aqui 18 caracteres no tamanho, maiúsculas e minúsculas e caracteres especiais e vou gerar uma senha. Pronto. Vou copiar a senha, já vou colar aqui para a gente não esquecer e não perder essa informação. Colei a nova senha, novamente entre as aspas. Vou marcar que eu copiei a senha, vou usar a senha e depois alterar a senha. E eu recebo a confirmação que a senha foi alterada com sucesso. Vou clicar em OK, vou confirmar aqui o nome do banco de dados, o nome de usuário, a senha e o local host. Aqui no cPanel também não mostra qual é o endereço de banco de dados. Então, você precisa confirmar com o seu provedor de hospedagem. Na maioria das vezes, vai ser local host mesmo. Então, se você até quiser fazer um teste antes de confirmar com o seu provedor, você pode fazer. Você salva as alterações, olha só, salvando, foi salvo e agora eu volto para o site e atualizo. E o meu site já está funcionando novamente sem o erro de estabelecer uma conexão com o banco de dados. Então, só para reforçar, o que você tem que fazer é comparar as informações que estão no arquivo wp-config.php-wordpress com as informações do seu banco de dados. O nome do banco, o usuário do banco, a senha do banco de dados e o host. No meu caso aqui, não precisei alterar o host porque ele estava correto. Se mesmo depois de salvar essas alterações, você não conseguiu acesso, confirme com o seu provedor de hospedagem se o endereço do host é local host ou então a outra informação que estiver salva aqui no seu arquivo wp-config.php. Você gostou desse vídeo? Conseguiu resolver o seu problema? Então, deixe um comentário. Se você ficou com alguma dúvida, também pode comentar que a gente vai conversando. Aproveite para se inscrever no nosso canal para você receber os novos vídeos e cursos que estão chegando e também assinar a nossa lista VIP através do link que está disponível na descrição desse vídeo. Os assinantes da lista VIP recebem conteúdos exclusivos no e-mail. Assine agora, não deixe para depois. Um forte abraço, bons estudos e até o próximo vídeo.